Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, vamos para o notícias de hoje. Bom galera, é o seguinte, vocês lembram que há anos atrás, anos atrás, o jogo do Indiana Jones foi revelado, o jogo da Bethesda do Indiana Jones. E até então, mais nenhuma mensagem, nenhuma notícia. Só que o Todd Howard, um do chefe da Bethesda, falou a Squire, tá, que vai ter que esperar para 2024 para poder ver mais coisas sobre o Indiana Jones, mas então pelo menos temos uma data. Aqui ó, sou um grande fã de Indiana Jones, ele pode surgir nos videogames de uma forma singular, o jogo é obviamente sobre explorar coisas, é sobre ele. Portanto, se está jogando o jogo, como sente que está realmente o jogo comparado com apenas o que você vai ver. Howard não compartilhou mais detalhes, ainda não é hora de falar de Indiana Jones, mas terminou como? Falaremos no próximo ano. Então, parece que finalmente, ano que vem, 2024, será revelado o jogo do Indiana Jones. Então, muito curioso para saber como vai ser esse jogo, né, porque é um jogo feito pela Bethesda e que estilo de jogo será. Será que será um novo, um estilo de jogo que a Bethesda não está acostumada a fazer? Uma coisa diferente? Acho que seria muito legal. E o Indiana Jones é uma puta de uma franquia. Então, vamos ver o que eles vão fazer, dá para fazer muita coisa com o Indiana Jones aí, dá para fazer muita coisa. Então, vamos torcer para que eles façam uma parada muito legal de Indiana Jones. E olha só, rapaziada, ainda em Bethesda, foi descoberto que existe um jeito. De você evoluir mais rápido do Stafford. Uma das coisas que eu falei, que eu digo nesse jogo, é que demora muito para se passar de nível. Muito, tá? É demorado, você ganha pouca XP e tal. Só que descobriu que se você fizer uma coisa... Uma coisa... Você ganha um bônus de XP, o maior bônus de XP do jogo. O que seria isso? Dormir com alguém, fazer o Oba-Oba, entendeu? Fazer o tal do Oba-Oba do The Sims no jogo. Você consegue aí, né? Ganhar um bônus de XP. Atenção. Aparentemente, fazer sexo com um dos companheiros durante sua aventura espacial garante um dos melhores atributos do jogo. Chamado de segurança emocional. Após passar a noite com um dos seus companheiros, vai garantir até 15% de bônus de XP extra em todas as atividades. A imagem tá aí, ó. Emotional Security. 15% de XP. Apesar de durar apenas 24 horas, é realmente útil se tornando o maior porcentagem de experiência extra que você pode ter no Starfield, tá? E a única maneira de fazer isso é fazer que nem eu fiz lá no jogo. Já tá postado no canal. Que você tem que evoluir, casar e tal. Ter todo aquele negócio. E aí, quando você dorme em alguma cama, seu companheiro vai lá com você. E aí, toda vez que você dormir em qualquer cama, vai ter esse bônus aí. Porque você fez ali o Oba-Oba, né? Pois é, pois é. E olha só, hein, galera. O jogo, o filme Tartarugas Ninja... Como é que é o nome? O Mutant Mayhem, né? Caos Mutante vai virar jogo. Aqui, Outright Games anunciou o jogo Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem para PC Consoles. A companhia não especificou quais são os consoles que poderiam jogar. Agendado para 2024, o jogo decorre vários meses após o final do filme. E apostará numa estética inspirada pela do filme, que dá o nome. Gameplay focada no trabalho da equipe entre ninjas, narrativa com humor e um estilo de arte arrojado. Que é o que a equipe promete no jogo. Muito legal, né? Esse filme Tartarugas Ninja está fazendo um grande sucesso. E o jogo vai ser a continuação do filme. Interessante. Bom, galera, vou finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, esquece de se inscrever. Clica no gostei e comenta. Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Tartarugas Ninja, Tartarugas Ninja, Tartaruga, 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 Tart